Açaque simulou, close os portos da Guiné Aplaudi ao nascimento de Jesus de Nazaré Ai vida, ai festa, flecti, nintiflecto Viva José e Maria Viva o menino Jesus Ai vida, ai festa, flecti, nintiflecto Viva José e Maria Viva o menino Jesus Treze vias lhe levou Suas terras a passar Procurando o rei e ombro Para os venham caminhar Ai vida, ai festa, flecti, nintiflecto Viva José e Maria Viva o menino Jesus Viva o menino Jesus Ai vida, ai festa, flecti, nintiflecto Viva José e Maria Viva o menino Jesus Viva o menino Jesus Viva o menino Jesus Viva a juta e Maria Viva a menina Jesus Viva a juta e Maria Viva a juta e Maria Maria e Maria, viva o menino Jesus! Os reis como eram santos, seguirão o seu destino, por a estrela se guiarão, até chegar ao menino. Ai, grita, ai, festa, flecante e infecto, viva a Júlia e Maria, viva o menino Jesus! Ai, grita, ai, festa, flecante e infecto, Viva José e Maria, viva o menino Jesus. A estrela foi fechado por cima do matavar, a adorar, amor, menino, a Jesus, neto de Ana. Ai, grita, ai, presta, flec-te, 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 flec-te. Viva José e Maria, viva o menino Jesus. Ai, grita, ai, presta, flec-te, 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 flec-te. Viva José e Maria, viva o menino Jesus. A cabana era pequeno, não cabiam todos três, adoraram o menino, cada um por sua vez. Ai, grita, ai, presta, flec-te, 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 flec-te. Viva José e Maria, viva o menino Jesus. Ai, gritar, ai, festar, flecto em tinto em flecto, viva a Júlia e Maria, viva o menino Jesus. Ao lhe oferecer amor, outros protamir o incenso, não lhe oferecerá mais nada, porque era o Deus imenso. Ai, gritar, ai, festar, flecto em tinto em flecto, viva a Júlia e Maria, viva o menino Jesus. Ai, gritar, ai, festar, flecto em tinto em flecto, viva a Júlia e Maria, viva o menino Jesus. Viva o menino Jesus. Ai, cheia um povo de Barcelos, santo rei, santo espruado, viva quem nos traçou. Foi a Virgenais Sagradas quando pura a disposição. Foi a Virgenais Sagradas quando pura a disposição. Depois dela ter passado, rezavam a profecia Campeão devia ao mundo o portanto e o Messias Campeão devia ao mundo o portanto e o Messias O Messias veio ao mundo, foi por Deus determinado Olhar a melhor forma, o Senhor jardim sagrado Olhar a melhor forma, o Senhor jardim sagrado O jardim sagrado era, o detector de toda a flor Cantemos o Messias, o Messias, o Messias, o sol para o seu Senhor Cantemos o nascimento de Jesus, nosso Senhor Cantemos o nascimento de Jesus, nosso Senhor Cantemos o nascimento de Jesus, nosso Senhor Ajuda-nos a manter estas lindas tradições Ajuda-nos a manter estas lindas tradições Vamos sair a despedida, de precisar de Belém Ano é meu senhores, ça va ? Até amanhã no que vai Ano é meu senhores, ça va ? Ano é meu senhores, ça va ? Até amanhã no que vai E traga-nos, senhores, todos a terra ou a novidade